Olá, crianças! Voltamos com mais uma atividade. Circule o que começa com a vogal O. Quais desenhos vocês estão vendo que começam com a letrinha O? Para essa atividade, vocês vão precisar do lápis de escrever, borracha e giz de cera. Vamos começar? Então, vamos lá! Eu vou usar a minha caneta para você conseguir ver o que eu estou escrevendo. Com o lápis de escrever, vamos circular. Estrela começa com a letra O. Não, estrela não começa com a letra O. Óculos. Começa com a letra O? Sim, óculos. Começa com a letra O. Vamos circular o óculos. A abelha começa com a letra O? Não, a abelha não começa com a letra O. Ovelha começa com a letra O? Sim, ovelha começa com a letra O. Vamos circular a ovelha. Ônibus. Começa com a letra O. Sim, ônibus. Começa com a letra O. Vamos circular o ônibus. Iô, iô, iô. Começa com a letra O. Não, o iô, iô não começa com a letra O. Então, nós terminamos. Vamos colocar o nosso nome. O sobrenome. E pedir a ajuda de um adulto para colocar o dia de hoje. Agora, nós vamos colorir com giz de cera. Você pode usar o giz de cera da cor que você quiser. Eu vou começar pintando o meu óculos de vermelho. Outro dia eu fiz o óculos de azul. Hoje eu vou fazer ele vermelho. Está ficando lindo. Que cor bonita você escolheu. Eu gostei. Agora eu vou pintar a ovelha. A minha ovelhinha vai ser amarelinha. Eu vou fazer ela amarela com laranja. Vocês estão gostando do meu desenho? O de vocês também está muito bonito. Pronto, agora só falta eu pintar o meu ônibus. Um novo dia eu fiz. Prontinho, crianças. Eu já terminei. E vocês? Um beijo e tchauzinho. Voltamos na próxima atividade com a letrinha U.